O vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, que é vídeo de favoritos. Eu adoro gravar porque é só coisas boas pra falar, mas acho que a partir desse mês, não sei se mês que vem vai ser assim também, mas nesse mês eu também vou falar coisas que não gostei, que não deram certo. Vão ser só algumas coisinhas, coisas que realmente não deram certo e que eu acho que eu tenho que sim contar pra vocês, mas praticamente tudo é favoritos aqui. Então se vocês gostam de vídeo de favoritos, já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Então vamos começar falando de cabelo, porque eu nunca falo de cabelo aqui no canal, porque eu nunca tenho uma coisa assim muito favorita na área de cabelo. E esse mês eu comprei duas coisas juntas que eu tô adorando. O primeiro produto é esse aqui, que é um shampoo de carvão da Pantene. O nome dele é Charcoal Shampoo Purifying Root Wash, que é uma coisa que eu preciso muito. Ele purifica a raiz do cabelo e minha raiz é bem oleosa. O resto do meu cabelo, como vocês podem ver, daqui pra baixo ele ainda tem aquele resquício do loiro. Então ele é mais ressecado. Mas a minha raiz é uma nojeira de oleosidade. Então eu realmente preciso de algo assim que trabalhe ali a oleosidade. Esse shampoo, o que eu tenho percebido é que ele realmente deixa meu cabelo bem limpo, ele ajuda a manter limpo por mais tempo. Antes eu sentia que no fim do dia que eu lavei o cabelo, ele já tava sujo. Agora ele tá conseguindo manter até dois dias, assim, né, lavagem no dia de manhã. E aí passar dois dias com ele ainda aguentando a oleosidade. Aí no terceiro dia eu tenho que lavar de novo. Mas tá me dando um resultado melhor do que o que eu tinha antes. Eu não tenho muita sorte com o shampoo, geralmente eu escolho errado. Então esse aqui foi uma escolha que eu fiz certa. Já o segundo produto é o Slick da L'Oreal, que é um protetor térmico. O meu outro protetor térmico da Truss acabou, inclusive eu vou falar dele no vídeo de acabados. Mas aí eu tive que comprar um novo e comprei este aqui. Ele é bom pra deixar o cabelo liso. Eu gosto muito de só secar meu cabelo. Eu seco fazendo escova, então ele dá aquela alisada. E com esse produto eu senti que o cabelo alisou mais ainda. Então pra quem tá procurando um produto que ajude a manter o cabelo liso, ou que já, assim, seque alisando, eu achei que esse protetor térmico ajuda bastante. Ele promete manter o cabelo liso por 3 dias, mas meu cabelo ficou oleoso tão rápido que não dá nem condições de deixar ele por 3 dias. Mas o meu cabelo, uma vez que se alisa, ele não volta a enrolar, a ondular, nem nada. Então eu acho que ele funciona muito bem. Eu tô achando meu cabelo mais macio desde que eu comecei a usar ele. Eu sinto que depois que eu seco, ele fica mais macio, fica com menos frizz. Então eu achei que ele realmente deu uma ajudada. Eu acho que não pesa em termos de oleosidade ou ressecamento. Eu sinto que ele não afeta em nada. E aí, de skincare, logo que eu parei com a vitamina C da Clinique, se você ainda não viu esse vídeo, vai estar linkado aqui no box de descrição, e também naquele cardzinho aqui em cima. E eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o tratamento de 7 dias da Clinique. Durante esse tratamento, eu não usei niacinamida, e aí meu rosto ficou, assim, tenso, de cravos e espinhas. Não muito de espinhas, mas de cravos. Ele ficou empesteado. E aí eu voltei pra minha rotina noturna, que eu amo tanto. Tanto é a minha rotina preferida. E eu vim trazer pra vocês os meus favoritos dessa minha rotina. Primeiro de tudo, eu amo esse retinol aqui da Proactive. O nome dele é Adapalene Gel 0.1%. É um retinol e ele é forte. Mas, tipo, ele é forte na medida, pelo menos pra minha pele. Ele não é... Sabe, ele não faz minha pele descamar, não deixa minha pele super sensível nem nada. É um gelzinho, a pele absorve super bem. E me dá muito resultado, assim, coisa de 3 dias usando ele, minha pele já tá limpa. É surreal de maravilhoso. Faz pouco tempo que eu acabei o tratamento e voltei a usar o gelzinho da Proactive. E, nossa, já faz uma diferença absurda na minha pele. Eu me olho no espelho e fico chocada de quão melhor minha pele tá. Então, eu devo isso graças ao retinol da Proactive. E também, uma coisa nova que eu descobri, que eu estou chocada. Eu estou, assim, tão impressionada e tão apaixonada que eu faço todos os dias. Que é a máscara de arroz. Arroz mesmo, arroz branco. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como fazer essa máscara de arroz. Mas ela tem me ajudado muito a clarear a pele e controlar a oleosidade. E também a pele tá, assim, macia, que nem bombom de neném. Ai, tá perfeito. Eu tô ficando tão feliz. Todo dia, quando eu chego em casa, eu lavo bem o meu rosto. Tomo meu banho e tal. Faço toda a minha limpeza. E aí, eu faço uma máscara com esse pó. Que é, basicamente, o arroz. Né? Em formato de pó. Não é simplesmente triturar o arroz no processador ou no liquidificador. Então, se vocês quiserem aprender a fazer, deixam nos comentários que eu venho e mostro pra vocês como fazer. Mas aí, eu pego esse pó de arroz aqui. Misturo com água, coloco no meu rosto e deixo por, tipo... Sei lá, quanto tempo eu tiver disponível. Eu deixo de 15 minutos até quase uma hora, sabe? Deixo bastante tempo. Depois eu vou e tiro. O arroz, ele não forma aquela... Não faz aquele grude que nem argila. Você tem que esfregar. Você joga água no rosto e ele começa a escorrer. Então, não faz uma esfoliação intensa, sabe? Colocar o arroz no rosto, você também não precisa fazer movimentos circulares. E pra remover também não. Então, ele só sai sem fazer uma esfoliação na pele. Então, acaba não sendo agressivo usar ele todos os dias. Então, minha rotina tem sido basicamente isso. Limpar a pele, fazer a máscara de arroz, que eu tô amando muito. Usar o retinol, passar alguns tratamentos por cima. E mais um favorito é o Protein Polypeptide Cream da Drunk Elephant. Este creminho aqui. No começo, eu não gostava muito dele. Eu ganhei de presente de aniversário da Sephora. E aí, no começo, eu não gostava muito dele. Ele é uma pastinha, mas ele tem uma sensação quase de pomada quando você passa na pele. Ele não tende a ser refrescante. Ele tende a sentir uma sensação meio morna. É super esquisito. É totalmente diferente de tudo que eu já usei. E aí, você espalha bem no rosto. O rosto absorve completamente. E aí, não fica aquela coisa brilhante. Coisa meio cara de gordurosa, sabe? A pele absorve bem. Tanto que, às vezes, eu uso o Protein tanto de noite quanto de dia. Porque o meu hidratante do dia acabou. Então, às vezes, eu uso ele também. Mas eu acho ele maravilhoso pra noite. Porque eu acordo. Essa combinação desses três produtos tem feito uma diferença assustadora dia após dia. Eu tenho uma mancha aqui desse lado. Que ela é bizarra. Ela é muito escura. Uma mancha de acne. Então, ela é bem vermelha. E ela é meio grandinha. Então, eu tô usando esses produtos. E dia após dia, ela tá diminuindo o tamanho e tá clareando. Tipo, ela é como se fosse assim. E aí, metade dela agora tá quase desaparecendo. E a outra metade ainda tá manchada. Então, tipo... Claro que não é desse tamanho, tá? Só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas tá assustadoramente clareando minha pele. E eu tô muito feliz. Assim, eu não podia estar mais feliz. Esse combo aqui tá fazendo um resultado que a vitamina C em sete dias não fez nada. Na verdade, piorou minha pele. Então, enfim. Se vocês quiserem o DIY, o tutorial de fazer aqui essa máscara de arroz, deixa nos comentários. Porque quem tem mancha vai amar. Sério. Agora, entrando pra parte de maquiagem, temos algumas coisas. Temos o Aqua Assurance Compact Foundation da J. Cat. Que é uma base em pó. E ela é assim. Tem uma cobertura bem considerável. Ainda mais por ser uma base em pó. E ela também vem com espelho, ó. Acho que vocês conseguem ver aqui. Tá um pouquinho sujo de pó, né? Do próprio pó da base. Esse pó é perfeito pra quando você tá com pressa. E também, tipo assim, se você joga um spray por cima, tipo um Fix Plus, qualquer setting spray, parece que vira uma base, sabe? Deixa de ficar com a textura de pó e fica parecendo que você acabou de passar base na pele. Fica lindo, é muito prático. Às vezes, quando eu preciso dar uma retocada na maquiagem, eu só pego e passo ele por cima, parece que eu passei base de novo. Inclusive, foi o que eu fiz hoje. Eu já tava com a maquiagem. E aí, antes de começar a gravar, eu passei ele e retoquei o blush, iluminador e tudo por cima. E tá perfeito. Pelo menos eu espero que seja perfeito na gravação, né? E um bronzer que eu tô apaixonada porque é o meu primeiro produto da marca, da Nars, é esse aqui. Na verdade, qualquer embalagem da Nars é a mesma coisa, né? Mas, ó, o nome dele é Cassino. Ó, ele é assim. Eu tô gostando bastante dessa cor dele, inclusive o que eu tô usando hoje, porque ele é muito sutil, sabe? Ele é um pouquinho mais escuro que a minha pele. Então, eu acho que até hoje esse foi o bronzer de cor mais perfeita que eu encontrei. Porque ele não parece que eu passei bronzer na pele, parece que eu estou bronzeada. Finalmente eu consegui achar o produto que me dá o efeito, tipo, o efeito que todas nós queremos, né? Então eu tô gostando muito. E também ele é muito bonito. A única coisa é que todo mundo que mostra Nars no YouTube mostra a embalagem toda cagada, toda melecada, toda suja de base, dedo, pó. Então, tipo assim, eu tô lavando a mão antes de usar esse produto. Mas a gente sabe que esse cuidado todo não dura pra sempre, né? Tipo, é porque ele é novo na coleção, eu comprei esse mês. Então é óbvio que vai, né? Vai ter um tratamento especial por um tempo. Mas daqui a pouco ele já acaba sujo, como todos os produtos da Nars, de todas as pessoas. Uma paleta de iluminadores que eu estou apaixonada esse mês. E, tipo, acho que eu vou estar apaixonada por ela por muitos meses no futuro. Essa paleta aqui da Flower Beauty. O nome dela é Shimmer and Strobe Highlighting Palette. É o iluminador que eu estou hoje. Na verdade, este primeiro aqui. E eu só tenho usado esse primeiro iluminador. Eu usei ele no meu jantar de aniversário de casamento e eu estava radiante. Não apenas por felicidade, mas porque eu realmente estava brilhando. As três cores são muito bonitas, mas eu acho que a que fica mais bonita na minha pele é essa primeira aqui. Que ela é um pouco mais champanhe. Mas, ó... Tem essa champanhe aqui, a rosinha e a dourada. Então, acho que atende vários tons de pele também, por ter três cores. E ela é super em conta. Se não me engano, é R$13,99 por três tons de iluminador. E um pen desse tamanho. Porque esse iluminador é gigante, né? Vai demorar horrores pra usar. Fora que ele é tão pigmentado e tão radiante, sabe? Tão brilhante. Que você só precisa de um tequinho pra dividir nas suas bochechas ainda. Pra você ter uma ideia. É muito maravilhoso. E aí, um rímel que eu redescobri esse mês, que eu tô muito feliz. Eu tô usando todos os dias. Ele deixa meus cílios bonitos. Mas, sabe? Não é trabalhoso. É o da Colossal Volume, da Maybelline. Também conhecido como Colossal. A gente chama ele assim no Brasil, né? Vocês já conhecem ele? Acho que eu não preciso explicar muito. É o Colossal Original. Ele é... Esse aqui não é a prova d'água. Inclusive, não curto máscara de cílios à prova d'água. Prefiro que seja lavável. E ele é muito prático. Eu consigo fazer até três camadas com ele. Na primeira, meus cílios já fazem, tipo... Sabe? Sem muito trabalho. Então, é uma máscara de cílios que eu recomendo pro dia a dia. É prática. É baratinha. É ótima. E um batom que não é que eu tenha usado muito esse mês. Mas é que toda vez que eu uso... Eu usei duas vezes nesse mês. Toda vez que eu uso, eu me apaixono de novo por ele. Porque a fórmula é tão perfeita. É o batom da Kat Von D. A cor que eu tenho é Mother. Mas eu não sou apaixonada por essa cor. Porque ela não é uma cor neutra, sabe? Não é uma cor muito fácil de trabalhar. Mas eu amo essa fórmula. Primeiro, o aplicador é muito gostosinho, sabe? Ele é de veludinha. Bem macio de aplicar. E essa fórmula... A sensação é de que você não tá com nada na boca. E se você tá... É tipo um batom normal. Um batom cremoso. Porque geralmente batom líquido mate... A gente fica com aquela sensação de que tem um monte de coisa na boca. Que tá craquelando. Que a parte de dentro aqui tá toda nojenta. Aquela sensação ruim, sabe? Sensação de que você tá com um batom feio. Passa duas horas e você já começa a se sentir assim. E esse batom não. Esse batom é perfeito. Eu ouso dizer que é a fórmula de batom mate que eu mais gosto de todas. Fora que ela dura horrores. Tipo, você passa no começo do dia. Chega em casa seis, oito da noite. Ele ainda vai tá ali inteirinho. Mesmo se você tiver comido, se tiver bebido, conversado muito. Perfeito. E agora de perfume. Perfume é uma coisa que eu não falo muito por aqui, né? Mas esse mês eu achei uma amostra grátis que eu tinha aqui em casa. E comecei a usar todo dia. Duas espirradinhas. E eu fico o dia inteiro fazendo assim. Sabe? De tão cheiroso. Cheiro tão gostoso. Ai, perfeito. Esse perfume aqui é o Black Opium da Yves Saint Laurent. Ai, gente. Eu posso até procurar na internet. Deixar escrito aqui embaixo quais são as notas dele e tal. Porque é muito difícil explicar perfume, né? Mas ele é um cheiro mais... Não sei explicar. Parece um cheiro um pouco mais quente, sabe? Não é aquele cheiro super fresh. Super... Acabei de sair do banho. É um cheiro mais assim de presença. Que eu adoro. E ele não incomoda no calor. Pelo menos não me incomoda, né? Eu sou apaixonada nesse cheiro. Então, óbvio que não vai me incomodar. Mas é um cheiro que pra mim é agradável pro calor e pro inverno também. Nesse mês de agosto, eu e o Felipe ficamos meio ruins ali na área de séries e filmes. A gente não encontrou muita coisa legal. Inclusive, uma das poucas coisas novas que a gente resolveu assistir, a gente detestou. Então, vamos direto pro fails desse mês. Primeira coisa que a gente, assim, detestou foi um filme novo da Netflix chamado Secret Obsessions. Eu não sei exatamente como eles traduziram pro português, mas suponho que seja Obsessões ou Obsessão Secreta. O problema desse filme é que no trailer eles já entregaram todo o suspense do filme. Então, não tem suspense, sabe? É aquele filme meio suspense, meio terror, onde a personagem principal, que precisa se salvar, ela é muito lerdinha. Então, ela não consegue se salvar, assim, tão fácil. Então, fica o filme inteiro aquela tortura de você querendo entrar no filme e resolver pra menina, sabe? O enredo até poderia ter sido bom, se ele tivesse sido melhor explorado. Porque eu acho que a falha foi ter entregue todo o suspense logo no trailer. Então, se você quiser ver esse filme, não assiste o trailer. Vai direto pro filme e assiste como se você não soubesse nada do que se trata. Assiste direto, sem ver o trailer. Aí você vai conseguir ter uma experiência um pouco melhor. Mas a gente não curtiu. Outra coisa que não deu certo pra mim esse mês foi o sistema de 7 dias de vitamina C da Clinique. Esse aqui é um tratamento que você usa por 7 dias. Tem um sabonete em pó. Tipo, é um cleanser em pó. E um serum de vitamina C que você usa dia e noite por 7 dias. E ele deveria rejuvenescer a sua pele. É engraçado que depois eu fui ler um pouco a proposta dele no site da Sephora. E é bem vago. Ele fala assim, rejuvenescer a sua pele. Não fala sobre clarear. Não fala sobre reduzir linhas finas. Não promete nada. Ele só fala rejuvenescer. Ou seja, ele não faz nada. Ai, olha, eu não sei se foi comigo. Se vocês já tiverem usado essa vitamina C, por favor, me deixem nos comentários. Porque eu quero saber o que vocês acharam. Saber se eu fiz algo errado. Mas não fez nada pela minha pele. Nem minhas manchas, assim. Nem as manchas mais clarinhas. Sumiram. Ou diminuíram. Eu sempre parto do princípio de que skincare você tem que usar por, tipo, pelo menos um mês pra ver alguma diferença. E de preferência usar por uns três meses. E aí você consegue medir se realmente é bom ou não. O problema é que esse é um tratamento de sete dias. Então, já que ele quer ser vendido como um tratamento de sete dias. Então, ele tem que fazer resultado em sete dias, não é? Tô louca, gente. Não é possível. Porque pra mim não fez nada. E como não dá pra combinar vitamina C pura, que é o ascorbic acid, com o niacinamida. Então, a minha pele ficou um terror de... Cheia de cravos, sabe? Condicionada. Com aqueles bumpzinhos pequenininhos por dentro da pele. Ficou horrível. Porque eu não consegui usar o produto que, de fato, ajuda a minha pele. Então, essa vitamina C não deu pra mim. E eu cheguei à conclusão de que vitamina C pura não dá pra mim. Eu tenho que usar derivados, porque eu preciso também usar niacinamida. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de favoritos. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostou. E compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de skincare, de coisas de cabelo, cosméticos, maquiagens e tal. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!